Primeira parte com mais permanência no meio-campo portista, mas com as duas equipas a terem bons momentos para marcar. Os motores começaram a aquecer aos 13 minutos, um cruzamento de Gleissen para a área quase resulta em golo, mas a bola é afastada pela defesa e o lance termina em fora de jogo, assinalado a Madi Keita. Um minuto depois é João Mário que tenta a sorte, mas o remate sai com pouca força e Igor Stefanovic agarra a bola sem grande problema. Aos 18 minutos o perigo mudou de lado, William Dias fez um bom cruzamento para a área, mas Adílio Santos desperdiçou a oportunidade. Desperdiçada foi também esta intersecção de bola de Gleissen que depois Madi Keita não conseguiu finalizar como queria. O golo que as duas equipas tanto procuravam acabou por surgir aos 29 minutos. Oleg não conseguiu desviar esta bola e o camisola 11 aproveitou para inaugurar o marcador. Na segunda parte os portistas correram atrás do prejuízo. Aos 62 minutos, com alguma confusão na área arauquense, a bola acaba por sobrar para Romário Baró, mas o remate sai muito por cima da baliza. As aproximações portistas ao guarda-rede Sérvio do Aroca foram várias, no entanto a eficácia manteve-se a zero. Aos 84 minutos, a equipa da casa podia ter aumentado ainda mais a vantagem. Valeu a falta de pontaria de Fábio Fortes, que rematou muito por cima do alvo. A um minuto do final do tempo reclamentar, o Futebol Clube do Porto ainda ficou a jogar com menos um jogador. Diogo Leite foi expulso com vermelho direto neste lance. E sem mexidas no marcador, o resultado final fixou-se no 1-0 para a formação do Aroca. O próximo desafio dos azuis e brancos é no dia 3 de março, em casa, frente ao Famalicão.